A receitinha hoje é boa, gente! É boa! Boa e muito fácil! A gente só vai precisar de dois ingredientes. Nós vamos fazer um doce de leite cremoso com coco. Isso, gente! Doce de leite com coco. E nós vamos usar uma lata de leite condensado e três colheres de sopa de coco ralado, tá? Esse que eu tô usando aqui é aquele em floquinhos, ó. Então, muito fácil, muito simples, gente! Nós vamos usar um vidro. Vocês hingenizem esse vidro muito bem. No caso aqui, eu ferventei, né? Fervi o vidro, deixei ferver com a tampinha. Então, nós vamos agora colocar o nosso leite condensado. Todo aqui, ó. Gente, uma receita super fácil, muito rápida e deliciosa. Então, vale a pena vocês fazerem, porque eu tenho certeza que vai ser chuchesso. Gente, vai ser um sucesso aí na casa de vocês. Então, vamos agora rapar aqui pra aproveitar bastante. A gente tem que aproveitar, né, gente? Não tá no tempo de desperdiçar nada. Gente, é muito fácil. E vocês vão ver que delícia que fica esse doce de leite cremoso com coco, gente. Se vocês não quiserem acrescentar o coco, pode fazer ele simples também. Então, aqui vamos colocar o nosso coco. E vamos dar uma misturadinha aqui, ó. Com carinho, né, gente? Com cuidado. Com criança. Tudo que a gente tem que fazer, tem que fazer com cuidado, com carinho. Então, misturem bem. O coquinho misturar todo no leite condensado. Assim de fácil, gente. Me fala se isso não vai ficar bom, gente. Já tendo leite condensado, é tudo de bom, não é? Então, vamos misturar aqui. Ó. Misturou bastante, né? Então, agora nós vamos tampar o nosso vidro. Olha, gente, como que fica, né? O vidrinho. Agora, nós vamos tampar o nosso vidro. Bem tampado, hein, gente? Ó. Bem tampadinho mesmo. Bem tampado. E agora, nós vamos envolver esse vidro, gente, em um pano de cozinha. Olha, nós vamos envolver todo esse nosso vidrinho. Num paninho aí de cozinha que vocês têm. Assim. Assim. Bem envolvido, gente. Só pra ter certeza, vou dar mais uma apertadinha. Tá bem apertado. Tá bem fechadinho, pra não entrar. Agora, vamos enrolar esse nosso vidro todinho nesse pano. Faz uma trouxinha bem... Olha, gente, envolveu bastante, né? E aqui, agora, nós vamos amarrar as pontas. Nós vamos colocar... Eu vou colocar uma borracha. Mas, vocês podem colocar aí o que vocês quiserem. Um barbante. Esse aqui, eu tô usando aquelas borrachinhas de dinheiro. Que vocês encontram em papelaria. Vamos colocar aqui. Só mesmo pra segurar o paninho. Então, tem que... O vidro tem que tá todo envolto num pano, tá, gente? Não pode colocar ele sem essa proteção. Por quê? Nós vamos levar esse vidro em uma panela de pressão. Isso, gente. Numa panela de pressão. Nós vamos colocar na panela de pressão. Gente, já aproveitando e falando pra vocês. Gostaram do brilho da panela? Olha, vocês gostam? Então, eu já ensinei aqui no canal. Procurem aí, vocês vão ver a minha receitinha caseira de limpa-alumínio. Tá, gente? É muito fácil. Muito boa. E olha o brilho que dá. Então, vocês que gostam de panela bem areadinha. Brilhando assim como eu. Faça aí a receita. Procure aí no canal. Vocês vão gostar. Então, gente. Agora, a gente vai colocar esse vidro. Tá vendo? Porque tem que tá envolto num pano. Porque ele vai dentro da panela. Então, o fundo não pode tá direto, encostado direto na panela com fogo, tá, gente? Então, nós vamos colocar na panela de pressão. E vamos colocar metade de água. Então, a gente vai cobrir esse vidro só até a metade. Então, vamos acrescentar água. Gente, não é tampar o vidro com água, tá? Vai ser só quando vocês verem que tá a metade no vidro. Eu vou mostrar exatamente aqui pra vocês. Completamos a metade do vidro em água. Estão vendo, gente? Não cobrir o vidro inteiro. Cobrir só até a metade. E agora, nós vamos tampar a nossa panela. Então, vamos acertar aqui. Olha só o brilho, gente. Olha o brilho da panela. Limpador de alumínio que tem aí no canal, tá? Então, agora, nós vamos tampar essa panela. E vamos levar ao fogo por 40 minutos. 45 minutos, gente. Assim que a panela pegar a pressão, começar o... Vocês contem no reloginho 45 minutos e desliguem. Assim, gente. A panela pegou pressão. Agora, você vai marcar no relógio 45 minutos e vai desligar ao final dos 45 minutos e deixar a panela perder pressão naturalmente, tá? Gente, também já me pediram pra mostrar direitinho aqui a fonte. Então, eu vou mostrar pra você que tem curiosidade de ver de perto essa minha fonte que eu tenho aqui na minha cozinha. Ó, ela é uma cascata e a água vai descendo, gente, ó. Ali tem uma luzinha. Que fica acesa à noite, fica muito bonita. Então, eu adoro essa fonte. E também já me perguntaram o que que quer dizer essa minha plaquinha. Believe nothing is impossible. O significado, gente, é... Acredite. Nada é impossível. Então, se você tem um sonho, corra atrás dele. Acredite que tudo é possível. Então, é isso que quer dizer essa plaquinha. E vocês que queriam conhecer a minha fonte. Tá? Então, é esse aqui. Esse barulhinho que pra muitas pessoas falam, né? Que gostam desse barulhinho, que é tranquilizante. E também, muita gente fala que é barulho chato, né? Mas, é isso aqui, gente, ó. Essa é a minha fonte. E eu adoro esse barulhinho. Depois de 45 minutos e a nossa panela já acabou a pressão, gente. Vocês sempre verifiquem. Levante assim o pininho, mesmo depois do barulho, pra ter certeza que a pressão acabou, tá? Então, saiu toda. Então, vamos abrir aqui agora. Fumacinha saindo. Ó. E vamos ver como que ficou o nosso doce de leite cremoso. E tá quente, gente. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui, gente. Pra mostrar pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão falar assim, Ah, eu queria ver. Tá bem quente aqui, mas eu vou tentar tirar. Ui, tá quente, gente. Vou pôr um paninho, um pratinho aqui que eu vou colocar. Ó. Vamos tirar. Tá quente mesmo, ó. Vou tirar a panela. E vamos abrir, né? Pra ver como que ficou o nosso... Aí, vou tirar esse daqui. Gente, vocês estão vendo a fumacinha, né, gente? Tá quente, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês são curiosos. Deixa eu pegar um garfinho aqui, que aí eu tento abrir, né? Tem um jeitinho brasileiro de tirar. Geralmente, às vezes, essa borrachinha, ela arrebenta com o calor, mas essa daqui não arrebentou. Então, essa é boa, né? Então, vamos tirar aqui. O pano tá bem quente. Só dá pra vocês verem as fumacinhas, né? O que é que a gente não faz por seis, gente? Ai, meu Deus. Tá quente, ó. Olha como é que tá vermelho. Mas eu mostro, gente. Eu mostro. Olha só como é que ficou. Pera aí. Muita calma nessa hora. Vou tirar esse aqui. Vou pegar um outro paninho pra me pegar. Assim, eu vou queimar os dedos todos, né, gente? Então, vou tirar esse daqui. Pra mostrar pra vocês como que ficou o nosso doce de leite cremoso. Gente, olha. Olha que lindo. Olha a cor. Tá dando pra vocês verem, ó. Coquinho, né? Gente, isso aqui fica maravilhoso, delicioso mesmo. Eu não vou abrir o pote, porque tá muito quente, gente. A gente sempre tem que esperar esfriar mesmo pra abrir, que pode até, né, espirrar em você quando você tá abrindo quente. Mas já deu pra vocês verem a cor do nosso doce de leite cremoso com coco. Olha que coisa fácil. Pra vocês que mexem com vendas, gente, esse aqui é um pedido, ó. Tenho certeza, se vocês fizerem, vocês vão vender muito. E a validade desse doce, assim, tampadinho, sem abrir, do jeitinho que tirou aqui da panela, é de 30 dias, gente. Então, olha que maravilha. Então, vocês que mexem com venda, olha só, que pedido. Coloca um lacinho, faz uma coisa bem bonita. E olha só. E garanto pra vocês, o sabor é delicioso mesmo, super cremoso, delicioso. Então, doce de leite cremoso com coco. Gostaram? Gostaram, gente, dessa minha dica? Então, tá aí o meu doce de leite cremoso com coco pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam, deixem aí no comentário. Eu vou adorar saber a sua opinião. Doce de leite cremoso com coco. O que é o meu doce de leite cremoso com coco. Eu vouija-ol. Estando ela com uma deBERIQUE. Bom, é bom. E aí E aí Obrigado.